Sete horas, treze minutos. Repita. Sete e treze. A gente conta agora uma história que foi confirmada pela assessoria do governador Ratinho Júnior. A viagem dele à Brasília realmente tinha o plano de selar um acordo entre o chefe do Executivo paranaense com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, para as eleições de outubro. De acordo com a assessoria do governador, Ratinho Júnior e Jair Bolsonaro se encontraram, então, no dia 27 de março, pela manhã, em Brasília. O governador aqui do Paraná tinha o objetivo de reduzir aí a convicção de Bolsonaro em não fechar parcerias com o PSD nas eleições. Aparentemente, para os planos de Ratinho, esse encontro teria sido bem sucedido. O primeiro acordo firmado foi que Eduardo Pimentel vai ser o candidato do governo do Estado em Curitiba e deve contar, então, com apoio também de Bolsonaro. Para isso, o Partido Liberal deve ocupar a vice do candidato do Palácio das Araucárias. Apesar de fecharem acordo para que o PL e o PSD caminhem, então, lado a lado na disputa por Curitiba, nenhum nome foi definido para essa posição de vice, visto que Paulo Martins, o atual pré-candidato da sigla de Bolsonaro, deve mesmo disputar o Senado, seja em uma eleição suplementar em 2026, pelo acordo, receberia o apoio de Ratinho em qualquer um dos cenários. Em Maringá, um bolsonarista raiz deve receber o apoio do governador do ex-presidente, o deputado estadual, o delegado Jaco Voz, do PL. Em Londrina, o cenário já estava pré-definido. Felipe Barros, do PL, e Tiago Amaral, do PSD, vão avançar nas negociações. A questão que fica agora é que, internamente, os dois são vistos como competitivos. Ainda não chegaram a um entendimento de quem será o cabeça dessa chapa e quem será o vice. Em Foz do Iguaçu, Bolsonaro e Ratinho vão apoiar o general Joaquim Silva Iluna, que foi diretor da Petrobras e também da Itaipu durante o governo anterior. Em Cascavel não há nada fechado, mas o vice, hoje, do atual prefeito, Leonardo Paranhos, o Renato Silva, se filiou ao PL. Ele é visto como um nome que agrada tanto o governo do Paraná quanto a cúpula do Partido Liberal. A situação de maior polêmica ficou, mais uma vez, em Ponta Grossa. A atual prefeita, Elizabeth Schmidt, assinou, então, uma carta de filiação ao PL no dia 13 de março. Há dois dias, publicou um desabafo nas redes sociais, afirmando que o governador pediu que o partido de Bolsonaro apoiasse também Marcelo Rangel. Na postagem, a atual prefeita questionou por que os adversários estão com medo de enfrentá-la e escreveu em letras maiúsculas que, abre aspas, as traições não têm fim, fecha aspas. Em todas essas cidades que a gente citou, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Foz, Cascavel também, quem acaba sobrando na disputa é o Progressistas. O partido até lançou uma ofensiva na semana passada, anunciando os principais pré-candidatos pelo Paraná. Internamente, o PP é visto hoje como um dos grandes adversários do governador na busca para essa conquista de grandes prefeituras. Isso porque nomes como Silvio Barros, em Maringá, professora Maria Tereza, em Londrina, e Paulo MacDonald, em Foz do Iguaçu, são vistos como competitivos e perigosos. Vamos lá, vamos entender. Essa conversa foi importantíssima e selou os rumos do Paraná para o ano que vem. Por que eu digo isso? Porque a conversa foi muito boa. Quem estava na sala garante que os dois, inclusive, trocaram amenidades, contaram piada um para o outro. Foi nesse nível a conversa. Até porque é muito estilo do presidente Jair Bolsonaro ter esse jeitão dele, né? Aquela coisa da piada do tio do pavê, sabe? Ele é assim, é só ver uma fala dele para você perceber. E ele estava muito à vontade com o governador Ratinho Júnior. Por que essa conversa é importantíssima? Porque haviam boatos e quem apostasse que os dois não estavam bem, que o presidente estava muito bravo porque o governador não foi lá no ato da Paulista, e tudo isso caiu por terra, né? Então os aliados mais próximos ali viram que a relação do Ratinho Júnior com Jair Bolsonaro é boa. E dentro dessa conversa muito boa que se construiu, saíram diversos acordos. Então o Ratinho foi com a equipe dele para Brasília no começo da semana passada. A agenda estava tentando ser construída, por isso muita gente ficou apostando, porque ele não queria receber o governador. Na verdade, o Bolsonaro não estava em Brasília na segunda-feira. Aí houveram ali tentativas de conciliar as duas agendas, né? O governador tinha agenda com o ministro da Justiça, com o ministro da Fazenda, do Cossúdio, com os governadores do Sul e Sudeste, né? O presidente Jair Bolsonaro também tinha outros a fazeres. E na quarta-feira, né, eles se reuniram ali, bateram um papo, tomaram um bom café e acertaram o mapa do Estado. A primeira grande decisão é o acordo selado aqui em Curitiba. Então o governador pediu ao presidente apoio a Eduardo Pimentel e o presidente concordou. A expectativa é que o PL vá junto com o Eduardo Pimentel e não ficou acertada a vice. Muita gente está cravando ali que é a vice do PL. O presidente falou, ó, eu tenho interesse em indicar a vice, mas vamos tentar construir um nome. Tanto é que o nome não foi batido. Não há esta exigência do PL de Curitiba na vice de Eduardo Pimentel. Pelo menos foi o que ficou acertado entre Ratinho Júnior e Jair Bolsonaro. Caminharão juntos, ainda não se sabe ali em qual posição. Inclusive o presidente ficou aberto para ajudar a construir essa grande coalizão da centro-direita em Curitiba. Possivelmente, inclusive, abrindo mão da vice do PL se o projeto assim pedir. Então a conversa adiantou muito a vida de Eduardo Pimentel aqui em Curitiba. Lá em Londrina, o Felipe Barros não quer sair candidato a prefeito de Londrina. Ele tem outros projetos. Inclusive vai estar aqui amanhã no Jornal Amanhã Paraná falando. Acabou de assumir a liderança nacional da oposição no Congresso. Tem um trabalho grande lá em Brasília. E também tem caminhos próprios para 2026 aqui no Paraná. Então o Tiago Amaral deve ser o nome também desta aliança de centro-direito em Londrina que nos escuta nesse momento. Cascavel Renato Silva é o nome do Paranço. Inclusive ele esteve lá em Brasília também na semana passada. Também avançou neste caminho de entendimento em relação a Renato Silva, que é o nome do governador. E provavelmente também será o nome ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem nomes ali em Maringá sendo discutidos também. Ponta Grossa é a situação mais confusa ali deste cenário. A prefeita me parece bastante perdida. Ela tem ali assessores que não a ajudam a fazer uma leitura mais clara do cenário. E o governador já disse que não vai apoiá-la. Foi ele que a elegeu na eleição passada. Inclusive no sábado pré-eleição ele andou com ela em carro aberto. Ele, o pai dele. E ela se elegeu por uma margem muito pequena de votos. Por causa disso. E ela sabe disso. Então está fazendo um jogo ali para vender o peixe mais caro, como se diz no bom português. A expectativa é que ela nem saia candidata e deva ali ficar com uma secretaria de Estado. Inclusive interlocutores já teriam feito essa gestão. Ponta Grossa que nos escuta nesse momento. A informação de momento é essa. Inclusive interlocutores da prefeita já fizeram gestão. A interlocutores do Palácio Iguaçu. Olha, me arranja uma secretaria que eu saio do jogo aqui. Até porque ela sabe que não é muito bem avaliada. E teria muitas dificuldades em uma eleição sem o apoio do governador. E sem os irmãos. Marcelo Rangel e Sandro Alex. Que também ajudaram nessa coalizão de forças que a elegeu. Ela está sem apoios importantíssimos. E não construiu capilaridade e gestão suficiente para ir sozinha sem esses apoios. É uma situação muito complexa. Em toda a minha vida política eu nunca vi um candidato à reeleição que não construiu o mínimo para tentar sair candidato. Me parece muito lá a questão de Ponta Grossa. Por fim, fizemos esse mapa aqui do Estado. Comprovando que a conversa lá em Brasília entre Ratinho e Bolsonaro foi produtiva. E pode ter selado o passaporte de muitos prefeitos aí em outubro. Muita gente. Muita gente acompanhava os movimentos. Falava, meu Deus, o PL está muito fortalecido. O Republicanos também está vindo forte. Olhava ali o mapa e falava, mas o que está acontecendo com o Palácio Iguaçu? Está sofrendo ataques e não vai fazer nada. Então, o troco, o payback do governador veio na reta final que normalmente é quando importa. A janela partidária fecha agora, dia 5. E o prazo das filiações é dia 6 de abril. Então, se alongou, se estendeu e deixou o acordo, como se dizem, para a hora certa. Depois do susto daquela ida e não ida do Beto Richa para o PL, daquela lançamento da candidatura, talvez, do Paulo Martins, as coisas ficaram acertadas, como o Mark trouxe aqui. O caminho está muito bem pavimentado, muito bem azeitado. Tanto é que você perceba que dentro de todos esses grandes municípios, o acordo ficou encaminhado com chapas com chances reais de vitória. E muitas vezes quem acabou cedendo nomes e quadros foi, de fato, o Republicanos, como eu citei. O Renato Silva, lá de Cascavel, era do Republicanos, foi para o PL. O Marcio Pacheco, que talvez tinha dúvidas se teria espaço do Republicanos, acabou do PP. Você percebe que o general Silvio Luna, também, que era do Republicanos, vai para o PL. Ou seja, provavelmente, o PSD e o PL vão se consolidar como dois grandes partidos fortes, inclusive, para a disputa de 2026. Sobre o caso de Ponta Grossa, Mark, eu nunca vi tanta barbeiragem, tanta barbeiragem. E para além da choradeira das redes sociais, de textos construídos por dedos mágicos, supostamente milagrosos, vale a pena que as pessoas se lembrem, né? Muitas vezes se acusa de traição aqui e acolá, mas até ontem os grupos eram um só. A prefeita, atual prefeita, foi vício do Marcelo por duas gestões. Então, as pessoas têm que ir devagar com a dor, porque muita choradeira e esquecimento do passado, Mark, não cheira bem, até porque a memória das pessoas está um pouco mais fresca e mais recente. Mas essa eleição, que parecia morna, pelo visto, vai ser mais animada do que eu imaginava. Agora, esta negociação toda revela duas coisas bem importantes, viu, Pedro? Primeiro, sobre o PP. O Ricardo Barros ganhou ali uma água gelada na fogueira dele. Ele se colocava ali como um grande articulador do Estado, oferecendo palanques alternativos ao governador, justamente porque apostava nesse racha do PL e do PSD e ele se sobressairia nesse sentido. Não foi o que aconteceu, pelo menos não é o que está desenhado. Na política tudo muda muito rápido também. Daqui a pouco acontece alguma coisa e tudo muda. Mas hoje, dia 1º de abril, data simbólica inclusive, o Ricardo Barros ali teve uma água no chope dele ali, na expectativa de eleger um monte de prefeito, embora ainda permaneça com palanques competitivos em cidades polos aqui do Estado. E também mostra o jeito Ratinho Júnior de fazer política. Ele é muito tranquilo, muito calmo. Ele analisa o cenário. O pessoal brinca por aí que é a teoria das cordas. Ele dá corda. Olha, faz aí, faz aí, faz aí. Dependendo da corda que a pessoa tiver, ela se agarra e vai para frente ou enrola o próprio pescoço e acaba pelo caminho. Então, ele, muito tranquilo, ele fica avaliando o cenário, deixam as jogadas políticas acontecerem e lá no fim, quando cada pé está em sua posição, ele dá o bote final. Foi assim desde a primeira eleição dele para governador. Ele tem uma chamada operação limpa trilho, que é retirar os candidatos ali, independentemente seja em eleições municipais ou estaduais, muito eficiente. Tem muita coisa para acontecer ainda, porque essa semana é decisiva, primeiro pela questão Sérgio Moro, que vai impactar diretamente o cenário. Ora, se o Sérgio Moro sair mesmo do mandato, ou indicativo do TRE for que ele seja cassado, já tem pelo menos oito pré-candidatos ali que disputarão a vaga dele. Dentro do PT tem dois, tem o Ricardo Barros, tem o Paulo Martins, tem ali a própria esposa dele. Então, o cenário vai se construir a partir disso. Muita gente vai ou sair elas mesmas candidatas ou cuidar da articulação de seus partidos. Então, isso tira o foco total das eleições municipais e espalha um pouco mais os jogadores no tabuleiro. Mas, mais do que isso, também tem a questão do fim da janela partidária. Vai até dia 4 ou 5, né, Pedroso? Dia 5. Então, vai até dia 5, até o fim dessa semana, o prazo ali para que eles mudem de partidos. E a janela da infidelidade partidária, que eu chamo, acontece agora, na reta final, né, nos últimos preparativos ali, que eles acertam de verdade tudo. Tudo pode acontecer. Então, lá na sexta-feira, eu e o Pedroso poderíamos sentar aqui e aí fazer. Olha, agora fechou o tabuleiro. Esse aqui é o jogo. Vamos ver como é que cada um vai caminhar até lá. Por exemplo, Ponta Grossa, estava falando aqui, que talvez seja a eleição mais confusa do Estado nesse momento. Pode ser que o PL não aceite a filiação, inclusive, da Elisabeth. Até agora, lembre-se, a foto foi cancelada, a foto foi censurada, postaram e apagaram. É, tem muita coisa. Tem mais gente querendo pular o muro, Marco. Tem gente aqui da região metropolitana, Campo Largo ali, pode um dos candidatos favoritos, pode sair talvez do Progressistas, ir talvez para o PL, PSD. Tem muita coisa acontecendo nesse Vale Night, nessa janela de infidelidade, como você tem chamado. E tem também um prazinho que pouca gente se atenta, que é fecho formalmente dia 5, mas o envio para o TRE daquela lista, às vezes tem muita coisa acontecendo na madrugada e a alquimia corre solta.